Eu não sei se você já se perguntou por que tem havido tanta migração de animais silvestres para o meio urbano. Nós temos que entender que a antropização tem tirado o meio desses animais silvestres, consequentemente eles vão procurar alimentação, meio de sobrevivência no ambiente urbano. Então tem restado apenas fragmentos florestais por causa da ação humana, por causa dos plantios, das monoculturas. Consequentemente, muitas árvores que propicia alimento para esses animais têm sido extintas. Consequentemente, nos quintais das casas encontram-se pés de pitanga, pés de jabuticaba, encontram-se também pés de goiaba. Encontram-se muitas frutas que servem de alimento para esses animais. Consequentemente, eles vão procurar essa fonte de alimento para subsistir. Então nós temos que ter muita cautela quando nós estamos no meio silvestre. Ao cortar qualquer espécie vegetal, temos que analisar que impacto que nós estamos causando. Eu vou mostrar para vocês agora algumas espécies que têm que ser preservadas. Nas nossas ações, nós devemos evitar abater uma espécie vegetal desta, porque ela oferece alimento para os animais silvestres.